MÚSICA 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 Durante os meses de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, aconteceu a primeira edição da colônia de férias do Espaço da Criança. Durante o evento, aconteceram vários tipos de brincadeiras e atividades com os jovens, como demonstrações de rap-kidô, circuito de aventura, apresentações teatrais, superacampamento e muita música. O Espaço da Criança resgatou algumas brincadeiras antigas, como o cabo de guerra, e trouxe para os pequenos um pouco das tradições culturais, como a folia de reis. A colônia de férias recebeu mais de 20 crianças de várias idades. Ao fim da colônia, foi realizada uma festa, cujo tema foi o carnaval. A colônia de férias foi um sucesso, tanto para a criançada, quanto para a direção do espaço. E se você quiser conhecer mais sobre este lugar fantástico, faça uma visita. O Espaço da Criança fica localizado na Rua Doutor José Costa Monteiro, 104, no centro de Guaxupé. Música 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 Música